Vamos agora reconhecer juntos cada item que faz parte do seu local de trabalho. Então me acompanhe que eu vou fazer um descritivo dos detalhes mais importantes dos seus equipamentos. Vamos começar pela sua cadeira. Ela deve ser giratória, estofada e revestida com tecido que permita a transpiração. E é requisito mínimo que ela possua altura ajustável, a estatura do colaborador e a natureza da função exercida. As dimensões delas devem permitir que as coxas fiquem completamente apoiadas, porém sem compressão na região posterior dos joelhos. Precisa também ter espaço suficiente para a acomodação das nádegas e a borda anterior do assento deve ser arredondada. Para melhor estabilidade, a cadeira deve ter cinco pés com rodinhas que permitam sua movimentação. Só evite apoiar os pés nos rodízios da cadeira ou para trás, pois são posturas corporais incorretas. As regulagens de altura e do encosto são muito importantes. Você deve fazer os ajustes de tal modo que se forme um ângulo de 100 graus entre seu tronco e suas coxas. A altura da mesa, onde permanece apoiado o teclado, deve ser ajustada para que seu braço possa ficar relaxado ao lado do corpo e o cotovelo fletido em um ângulo de 90 graus, desta forma que você está vendo. Perceba que a correta disposição dos equipamentos sobre a mesa facilita a visualização e o alcance, evitando esforços desnecessários do antebraço. Mantenha o teclado preferencialmente sem inclinação e posicione o mouse ao lado dele. Use sempre os apoios para punho, de teclado e de mouse, além do mousepad. Caso você não consiga manter os pés totalmente apoiados no chão devido à baixa estatura, solicite o apoio para pés. Se a sua estatura é inferior a 1,60m ou se você é gestante, abra um chamado. Já as divisórias utilizadas nas mesas de trabalho têm a finalidade de abafar o som. Porém, elas devem permitir a visualização do ambiente e dos colegas, para evitar o isolamento do grupo de trabalho. E a iluminação tem de ser plenamente adequada, evitando o fuscamento, reflexos incômodos, sombras e contrastes excessivos. A mesa de trabalho da Telefônica possui características especiais para facilitar o desempenho das suas atividades, com regulagens de altura e tampos específicos para monitor e teclado. Aliás, o tampo possui borda anterior arredondada, com espaço suficientemente profundo e largo para as suas pernas. E nossas mesas são feitas de material não reflexivo. O tampo onde é colocado o teclado permite sua movimentação para trás e para frente e possui espaço adequado para o mouse. Quanto ao monitor, ele deve ser colocado sempre no meio da mesa de trabalho, para que você se posicione perfeitamente na sua frente, evitando torções desnecessárias de coluna. Atenção! Reflexos na tela cansam sua visão, então procure evitá-los. E seu monitor deve permanecer a uma distância de 45 a 70 centímetros dos olhos. A CPU pode ficar ao lado do monitor, sobre o tampo da mesa ou no chão, desde que não interfira no posicionamento das suas pernas ou do monitor. Como você pode ver, seu posto de trabalho tem algumas características para que suas atividades sejam realizadas de forma adequada e contribuam com seu bem-estar. Mobiliário, equipamentos, ajustes e postura correta formam um conjunto de fatores que melhoram sua qualidade de vida. A regulagem do seu posto de trabalho contribui para sua boa postura e auxilia na conservação da sua saúde. Cuide bem de seus equipamentos. Eles fazem parte do seu trabalho e podem torná-los mais eficaz e satisfatório se você usá-los adequadamente. Obrigado, gente.